Cara, eu tinha prometido pra mim mesmo que eu voltaria a reagir, JC, quando saísse o vídeo do palhaço. E não é que... Saiu. O palhaço voltou. Todo mundo desconfiava que eu era o palhaço. O porquê o Taspis sumiu do canal do João Caetano? Porque todo mundo achava que eu era o palhaço. E o palhaço voltou. E ele tá lá nos Estados Unidos. E se ele voltou e eu tô no Brasil, eu não deito ele transporte pra tá lá. Bora assistir. Socorro. O palhaço invadiu a minha casa aqui nos Estados Unidos. Ai, meu Deus, que voltou o palhaço, moleque. Caraca, isso aqui vai ser muito pica, véi. Eu não tô vendo nada mais. Ai, ai, ai. Olha, gente. Mas, ué, eu entrei no vídeo que ele foi embora? Eu acredito que isso tá acontecendo aqui nos Estados Unidos. Eu entrei no vídeo que o palhaço foi embora? Eu tô do outro lado do mundo e apareceu um cara vestido de palhaço aqui na frente de casa. Que não tem como ser eu. Eu não sei se é brincadeira de alguém, mas se for, não tem graça nenhuma. Eu acho que você acha que seu público aqui, nós somos milionários pra poder ficar indo aí pros Estados Unidos com você, meu filho? Irmão! Eu tô sem dinheiro até pra ir pra come back. Aqui do lado você vai de Uber. Você acha que eu vou pros Estados Unidos te atazanar? Tá xarope, meu filho? Eu, hein? É, é incrivelmente a mesma fantasia do cara que me assusta lá no Brasil. E como pode? Isso não é possível. Eu, eu, eu não vou acreditar. E se for usar nela? Aquele maluco veio aparecer aqui nos Estados Unidos pra me assustar. Tem como aparecer usar nela? Isso pra mim já passa do limite. Você é psicopata, entendeu? Não é possível. Isso tem que ser alguma brincadeira. Gente. Que merda é essa? Por que tá todo... Quem tá aqui? Ó, o Giovanni sendo encoxado. A Beatriz com a skin da Thaís. O Táspio Firmosento aqui na direita. Quem é essa aqui da direita? Eu... Eu acho que ele foi embora. Que porra é essa, cara? Graças a Deus. É Halloween? Não, tá doido. Vai que é o palhaço de sua idade. Mas o João foi laver e foi embora? Você olhou a fundo? O palhaço, ele sempre tem as táticas. É o meu vento direito, mas... Sabe... Caralho... Ele tá agindo muito estranho. Quem é essa pessoa? É uma pessoa aí dentro? Olha, gente. Hoje é Halloween. As crianças estão saindo na rua. Pra falar dos seus atravessores. Só que... Talvez eu tenha surtado um pouco. Eu não sei. Mas as pessoas aqui nos Estados Unidos, elas são diferentes, amor. Elas são mais... Isso pra mim é bizarro. Não, não. O que eu digo é que... Essa fantasia tinha pra vender numa loja de fantasia. E se foi só um cara que comprou a roupa e tava ali... É, talvez ele só comprou a roupa do palhaço. Pode ser. Fazer... A brincadeira de doce ou travessuras. É, por verdade. A bruxa, pode ser qualquer coisa. Só que a gente tem o vizinho da frente mesmo. Porque não é possível que o palhaço de verdade venha até aqui assustar a gente. É, isso seria... Não tem como. Não tem como. Ninguém sabia que a gente ia vir pra cá. Ah, então dá pra gente sair e pedir doce. Ah, é a Lucy. Qual a Lucy? O bicho engoliu, minha filha? Não, eu vou lá conversar com o vizinho primeiro. Eu vou ver se foi ele de verdade. E vocês já tirem essa roupa, tá? Mas aí não vai ter doce? Ah, vai pra puta que pariu! Você e o doce, Giovanni! Ah, você é o doce! Você que é o doce! Tá assim, engolido aí, cara! Ah! A gente esperou tanto por isso. A gente veio até aqui pra isso. Eu não queria e agora eu quero. Ah! 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 A Lucy do nada cansou. Se tacou no mármore. Ah! Olha o pezinho. Ah! Olha a cabecinha da Lucy. Tá bom, mas vai lá ver, porque o meu quarto é lá embaixo. Ah! 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 Cara, isso aí tá incrível. Diga fantasia. Não... Não... E cuidado pra não estragar. que a gente pode levar isso para o Brasil e usar lá. Tá bom. O que aconteceu? Porque a sua tá murchando. Estourou. Só foi ele falar que ia levar, ela conseguiu estourar a fantasia. Uma salva de palmas para a Beatriz. Tu é incrível. Tá, eu vou lá falar com o vizinho. Mas olha mesmo, porque meu quarto é lá embaixo, eu tenho medo. Tá. Dá pra dar uma bota, Lúcio? Não vou tirar. Nossa, gente, agora até respirei melhor. É, talvez eu tenha só passado um pouco do limite, né? Afinal... Tranquilo. Afinal... É Halloween, né? Tranquilo, lógico. Qualquer um pode ter comprado a fantasia. Tinha um monte da mesma lá, eu sei. Coincidentemente, era a fantasia do cara realmente psicopata lá do Brasil que vive seguindo a gente. Mas é melhor, por vir às dúvidas, eu falar com o vizinho. Até pedir desculpa, né? Porque eu não... Sabe? Mano, se eu conheço o palhaço, ele vai simplesmente abrir a porta, vai resenhar lá fora e ele vai virar a câmera pra ele e começar a conversar com o pessoal. O palhaço vai aproveitar esse momento e sabe o que ele vai fazer? Entra lá na casa. Isso tá extremamente previsível, cara. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Se isso vai acontecer, eu vou dar 100 reais pra todo mundo que deixou o like nesse vídeo, tá? Bora ver. Eu passo o que vocês quiserem. Ó. Beleza. Ele bem. Eu podia tipo... Poxa, ele vem aqui às vezes pra fazer brincadeira. Ó. O óbvio já tá... Ah! Eu falei! Arrumpado! Aqui, ó! Eu sabia! Uma salva de palmas pra mim! Uma salva de palmas pra mim, cara! Cara! E aí eu fechei a porta da cara dele... Era previsível demais! É melhor até falar com ele. Muito previsível. Não sei. Mas olha... Esse lugar realmente dá muito medo, né? É o Zanella. O palhaço é o Zanella. O Zanella é a única pessoa que tá nos Estados Unidos. É o Zanella, cara. Já são... Meia-noite e vinte e nove. Vai dar pra galera que tá na rua. Que esquisito. Muito... Muito estranho. Cara... A casa desse vizinho é muito assustadora. É isso. É, né? O pessoal leva a sério o Halloween. Aqui no condomínio que eu tô... Eu tô louco pra mostrar a casa pra vocês. Mas ainda não posso. Cara... Hoje bateu umas quinhentas pessoas aqui na porta. Pando doces ou travessuras. A minha vontade era pegar um chinelo. E distribuir chinelada nelas. Mas isso eu não posso fazer. Porque daí eu vou ser preso, né? Então... O que que eu fiz? Não abrir a porta. Tô certo ou errado? Eu, hein? Fingi que eu nem tô aqui. Tô aqui de boa, jogando meu gamezinho. Eu, hein? Já não basta aguentar o Ricardinho, o Heitor e o Miguel. Vou ter que aguentar essas crianças melequentas, mexendo de saco. Sai fora. Um dos bichos. Ai, cara. Olha esse aí, careca. Oxe, ele se mexe? Meu Deus. Eu acho melhor não incomodar esse bichinho, né? Mano, os caras levam muito a sério. Cara, deixa eu parar pra pensar. Por que que eles comemoram o dia das bruxas? Irmão. É tipo assim, eu tô comemorando um dia de maldição. Um dia ruim. Não sei, cara. É muito estranho. No Brasil não tem essa comemoração igual é lá, né? Cara, os caras amam o Halloween. Ué. O que que tá acontecendo aqui? Será que... Nossa, essa casa desse vizinho é muito estranha, gente. Véia. Passa. Vai cair uma aranha na sua cabeça. Quer apostar? Caramba. Nossa. Corta. É, gente. Eu acho melhor... Eu acho melhor não incomodar esse vizinho, né? É isso aqui. É. Melhor ir pra minha casa mesmo. E amanhã cedo eu falo com ele. É, é o Halloween, meu lindo. E eu vi uma reportagem de um cara que... Que tava vestido de Halloween. Olha o Jack Sparrow, pirata. Matou pessoas. Caraca, mano. Isso aí tá muito bizarro. Mano, isso aí tá muito lindo. Bom dia. Deixa eu aqui outro. O que ficou aqui? Tá muito bom, né? Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Que medo, velho. Não tem nada que desculpas. Ah, amanhã eu falo com ele, gente, bom, então é isso, vou encerrar o vídeo por aqui, acho que acabei me assustando demais por conta dessa parada de palhaço, acabei que exagerei um pouco na brincadeira, passei um pouco dos limites. Agora, ele vai descobrir que o palhaço tá aí dentro, chegou a grande hora, chegou o momento, o relógio já balança, a presença já está acontecendo, apareça, palhaço, apareça, palhaço. Não, não é possível. Ah, não é possível que você foi tão burro a esse ponto, cara. A tatuagem do Zanella, cara. Pô, comprar-se uma roupa maior, né, João Caetano? Pô, tatuagem do pescoço, tatuagem, vai pra puta que pariu, eu sabia que era o Zanella, espero que isso seja uma trollagem, cara, porque eu já desvendei todo o mistério dessa porra. Vai embora! Sai! Sai daqui! Não é possível que você... Não, 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 que tipo de brincadeira é essa, cara? Para com isso, deixa a gente em paz. Quem é você? Olha, eu juro por Deus, se fizer alguma coisa, eu juro por Deus que eu acabo com você dessa vez. A gente tá nos Estados Unidos, aqui a polícia funciona de verdade Esse palhaço é retardado, não é possível A carinha dele Eu ligo pra eles, entendeu? É o palhaço, o cara amassado Gente, tranca a porta Tranca a porta, mãe Mãe Ué Tranca a porta Tranca Os anelos É, não tem como Falar que não é os anelos isso aí Botou a tua tatuagem, cara Por que que ele abriu a porta? Vai embora Acabou a brincadeira, entendeu? Eu sei que você Quem é você? Eu vou ligar pra polícia I'm calling the cops Vá embora, pé da mãe Vai embora Eu vou ligar pra polícia Eu tô falando sério, eu vou te dar uma chance de ir embora Eu vou ligar pra polícia Vai embora Esse palhaço acho que é o da Tena Vou usar nela Pega uma faca pra botar medo nele Faz alguma coisa decente Você tá pegando e levantando as cadeiras, cara? Mexe cadeira Pega o vaso Tá de sacanagem? Pega a porta, gente Os caras vendo uma live A Lucy vendo live do Alan Zoca Ah, tá Ainda bem que ele falou Porque, meu Deus do céu Eu tava assustado Eu comecei a pensar Ué Será que eu saí da mitologia Caetano e o vídeo começou a ficar fake? Virou vídeo fake? Eu comecei a me assustar Juro? Eu fiquei assustado, cara Eu tentei aqui tentar amenizar a situação Mas não tava dando, cara Era nítido que era usar nela Pô, que susto, cara Meu Deus, meu Deus Meu Deus do céu E agora, ele, ele João O que a gente faz? Tem que chamar a polícia Tem que chamar a polícia É um doido É Caralho Ah, foi muito pica esse vídeo Foi pica Foi pica Pega, pega Pega, pega Isso mesmo É, aqui nos Estados Unidos é legal Ter arma A gente vai pegar arma e vai dar um pipoco É É melhor você sair daqui Agora pensa se não é usar nela E daí, mano É algum, literalmente Algum assassino real Que tem uma tatuagem O cara, mano Saca uma doze E começa, mano Pá, pá, pá Metradá Todo mundo aí Pega o Giovanni E começa a pular na cabeça dele E fala Ai, ai Seu merda Ai, caralho Porra Corta Se você colocar essa parte Viado, eu juro por Deus Mas eu vou fazer a mesma coisa Que esse palhaço Queria fazer, cara Só conversa com você Nossa, que ódio Você vai quebrar a porta É Ai, meu Deus Vai embora Vai embora Não adianta A gente trancou a porta E nós estamos em quarto aqui E vamos arrebentar você Caralho, foi pica O maior plot twist da história Seria se não fosse usar nela Ai Eu ia bater palmas E ia tipo Fudeu Imagina Amanhã a gente assiste Tamo junto Beijão e Quem chegou até aqui Digita Vai Coríntia Tchau